Truques usados pelo FBI Se você estiver em um incêndio e precisa derrubar uma porta para fugir Não use seu corpo para tentar derrubar Você não vai conseguir e vai se machucar A melhor coisa para se fazer é usando toda a sua força para chutar a fechadura da porta Dessa forma você consegue derrubar a porta Se alguém prender os seus pés e suas mãos Fique nessa posição com os pés apontados para fora E fique se abaixando rapidamente Isso vai ajudar a arrebentar E para tirar das suas mãos Fique abrindo e fechando a sua mão E uma dica para descobrir se alguém está mentindo para você Olhe para as mãos dela Se ela esconder atrás das costas Ou colocar as mãos no bolso Desconfie Porque quando a pessoa está mentindo a mão dela vai tremer Técnicas usadas em publicidade Sabe nesses comerciais de refrigerante Quando vemos eles em movimento e jogando líquido para cima É assim que acontece a sua produção por trás dos batidores E um truque que usam em publicidade de pizza É usado ar quente com ferro de passar Acontecendo uma publicidade perfeita Quando vemos uma pessoa que não é tão profissional no futebol Com uma bola em comerciais Normalmente é assim que eles fazem para a pessoa não errar Eles usam essa técnica de chroma key Uma técnica muito boa que usam para os comerciais de esmalte É colocando eles dentro de um copo Que está em cima de um tablet com fundo chamativo Deixando ele assim Coisas ilegais que você faz todo dia e não sabia que era crime O último é bizarro Baixar filmes e músicas para escutar depois Por mais que no Brasil não tenha uma regra tão rígida para isso Também é um crime Atravessar a rua fora da faixa de pedestre De acordo com um código de trânsito Isso pode te dar uma multa de 26 reais Mas a verdade seja dita Nem todo lugar tem faixa de pedestre Colocar apelidos nas pessoas pode te dar uma multa E você também pode ser preso Caso a pessoa queira te processar Com quantos anos você descobriu isso? Sabe quando você está andando de carro ou de algum veículo E você sente um enjoo ou uma tontura? Nossa, sempre fico enjoado em carro Isso acontece porque o nosso corpo acredita que estamos sendo envenenados Já que tudo dentro do carro está parado e fora dele está em movimento Gerando uma confusão fazendo a gente se enjoar Você sabia que o salto alto foi criado para os homens? Salto alto para os homens? Como assim? Primeiro na Pérsia os cavaleiros usavam isso Logo depois chegou nos europeus Onde eles usavam para mostrar o seu poder e sua riqueza Os cães gostam de brinquedos que fazem barulho de rangido Porque parece uma presa agonizando E sabia que você conseguiria sobreviver sem o seu estômago? Ah, essa daí eu não acredito Sim, você conseguiria Inclusive pessoas que tem tumores nessa região podem retirá-los Onde os médicos acabam costurando o esôfago Diretamente no intestino delgado Mas infelizmente você teria que sobreviver a sua vida inteira tomando suplementos Momentos bizarros capturados ao vivo pela TV Em uma reportagem em 2013 Esse jornalista estava se preparando para entrar ao vivo Até que um idoso passou por ele Os dois acabaram se cumprimentando Mas algo de errado estava acontecendo O jornalista ficou desconfiado e pensativo observando o senhor Ele estava reconhecendo esse homem de alguma forma Olha que bizarro Esse idoso que estava passando por ali Era a pessoa que iam reportar que estava desaparecida Esse senhor tinha problema de memória O que acabou entrando numa floresta de noite Porém no outro dia ele encontrou o caminho que chegou até ali Como os comerciais realmente funcionam Nessas propagandas de milkshake que tem um chantilly em cima Na realidade não é chantilly É utilizado o creme de barbear para deixar com essa consistência E para deixar o pão francês com essa cara de queimadinho Na realidade eles usam creme de sapato para deixar com essa aparência E quando você ver propagandas que tem ovo frito Tem grandes chances deles não serem ovos E sim iogurte com um pêssego no meio E não se engane com esses donuts e comerciais Onde eles tem esse brilho chamativo Porque tem grandes chances deles usarem verniz e madeira Para tirar essa aparência de ressecado Essa é uma das piores técnicas de tortura que você vai ver Ela é chamada de tortura das cócegas Nossa, e do cócegas é uma tortura? Não se iluda com o nome porque é uma das piores Ela foi originada há muitos anos atrás na China Porém ficou pior na época dos romanos E nessa técnica eles simplesmente amarravam a pessoa E também os seus pés E depois de fazer isso eles passavam mel e soltavam cabras com fome Onde elas acabavam lombendo os pés das pessoas que estavam presas ali Tá, nem parece tão difícil assim É aí que você se engana De primeira você iria sentir cócegas O maior problema mesmo é que quando esse mel acabava Eles colocavam mais mel E ficavam repetindo isso por várias vezes Até o momento que a pele dos seus pés ficariam em carne viva Expondo vários nervos que se encontram na sola dos pés Fazendo isso mexer com o seu cérebro Até não aguentar mais e levar à morte É, eu me enganei, é bem pesado O que a sua marca de nascença diz sobre você Se você teve acne e deixou muitas marcas no seu rosto Isso quer dizer que na sua vida passada você tentava agradar as pessoas E essas marcas é o sorriso que você colocava no rosto Para agradar todo mundo Se você não teria uma marca na sua pele e em todo o seu corpo Parabéns, você é uma alma nova Se você tiver mancha vermelha no seu corpo Você morreu queimado na sua vida passada Fatos importantes que você precisa saber Assiste até o final que você pode gostar Se uma pessoa fechar a mão enquanto estiver falando com você Tome muito cuidado Isso pode significar que ela não está confortável com a conversa E não te quer por perto A sua língua não fica parada quando coloca ela fora da boca Isso porque ela tem vários músculos que não deixa ela ficar parada Se você acordar de noite do nada Significa que algo ruim tentou te tocar E o seu cérebro te acordou para você ficar em alerta Você já parou para pensar que pode acontecer o apocalipse da bíblia em qualquer momento E pessoas flopadas que tem muito talento Tem grandes chances de ficarem famosas e por muito tempo Coisas que você não sabia para que servem Sabe esses detalhes coloridos das escovas de dente? Elas não são apenas para estética Elas servem para indicar a sua vida útil Porque se as cores ficarem desbotadas É porque você tem que trocar elas Provavelmente na sua mochila tem isso grudado Mas você sabia que não é apenas um detalhe? Elas simplesmente servem para grudar cordas e outros objetos E sabe esses furinhos que ficam do lado da câmera do iPhone? Não é apenas pela estética É outro microfone que auxilia em captar os sons melhor Talvez esse você nunca percebeu Mas a letra F e J do teclado Tem um pequeno relevo E servem para auxiliar pessoas que escrevem muito rápido Sem olhar para o teclado Coisas assustadoras que você pode fazer Pare alguém na rua e pergunte qual ano é E fale isso para assustar Não acredito que voltei no ano do apocalipse zumbi E saia correndo Olhe para as câmeras e finge estar assustado As pessoas vão achar isso assustador Procure uma criança e diga que você é ela do futuro E quando você pegar um Uber à noite Fale isso Eu morri bem nessa rua Como as coisas realmente funcionam Se um dia você for atendido por uma bola de beisebol Com uma velocidade de 1600 km É isso que aconteceria com o seu corpo E se alguém colocasse uma luva de beisebol na frente Isso aqui aconteceria Você iria sentir muita dor E provavelmente você iria sobreviver Já me segue e curte esse vídeo Três coisas que você não sabia Que se você passar esse vídeo Você nunca vai saber Você já viu foto dos astronautas na lua Então nunca deve ter percebido que nas fotos não vemos nenhuma estrela Será que não dá pra ver estrela na lua? Calma Isso porque a luz que reflete da terra Causada pelo sol Diminui a visão das estrelas Sabe a data de validade que vem nas garrafas de água? Essa data não é para o vencimento da água Já que as águas não tem um prazo de validade Na realidade esse vencimento é para as próprias garrafas E me responde uma coisa Como é o rabo do coelho? A maioria vai responder que o rabo do coelho é uma bolinha E se eu te disser que não é? Na verdade se você pegar o rabo dele e puxar Vai ver que é um pouco comprido e estava enrolado ali Como identificar uma pessoa inteligente em apenas 5 passos? Pessoas inteligentes normalmente são solitárias Não é grande maioria Mas essas pessoas costumam interagir menos São muito preocupados com as coisas Eles pensam mais do que os outros Fazendo eles se preocuparem com tudo Eles dormem muito tarde Porque as pessoas que tem um QI alto costumam dormir tarde Então se você demora para pegar no sono Isso é um sinal que você é uma pessoa inteligente Pessoas inteligentes são boas para julgar o caráter das pessoas E sabem bem em quem confiar E essas pessoas são muito preguiçosas Já que elas se cansam demais por pensar Elas tem preguiça de fazer exercício físico Já me segue se você se identificou Mentiras que sempre te contaram e você achava que eram verdades O último eu tenho certeza que você acredita até hoje Você já ouviu dizer que passa de dente alivia a queimadura? Porém em hipótese alguma faça isso Porque passar qualquer coisa em cima de uma queimadura pode causar infecções E esperar 24 horas para notificar que uma pessoa desapareceu Isso não é verdade No Brasil não existe um tempo mínimo para avisar a polícia E é recomendado avisar o desaparecimento de uma pessoa nas primeiras horas Fazer exercício físico com muitas roupas Isso é um mito Tanto é que o excesso de roupa pode te trazer alguns problemas E a maior mentira que sempre te contaram É que a manteiga é mais saudável que a margarina As duas fazem mal para a saúde Então o consumo delas tem que ser moderado Hacks do corpo humano que vão ajudar na sua vida Salve esse vídeo para você usar ele depois Sabe quando você acorda com muito sono Mesmo dormindo a noite inteira Tome muita água Porque esse sono em excesso mesmo dormindo bem Pode significar que o seu corpo está desidratado Você não consegue segurar emoção em momentos difíceis Ou em uma discussão muito séria Uma das formas para segurar o choro É pressionando a sua língua no céu da boca Ou também você pode beliscar o seu braço A sua dor vai distrair a sua emoção de chorar Ou também olhe para cima e pisque sem parar Nosso corpo tem vários pontos de pressão E se você quer melhorar a sua dor de cabeça Pressione esse ponto de pressão Ele vai ajudar a aliviar muito Então... E aí